Quem já não ouviu falar que jogar sal nas costas do sapo espanta o bicho? Na infância, quem nunca tentou capturar uma perereca ou uma rã, em alguns casos até matar os animais? Essas peripécias podem até parecer engraçadas quando crianças, mas não tem nada de bacana nisso. Pois é, jogar sal nas costas do sapo pode até causar a morte do anfíbio. O sal desidrata a pele e na maioria dos casos os sapos acabam morrendo. Todos esses costumes são errados e essa palestra é para orientar os jovens que os animais precisam viver em total harmonia no seu habitat para que o ecossistema não se desequilibre. O projeto Abrace um Sapo é um projeto de educação ambiental, de conservação da fauna e do nosso bioma Mata Atlântica. E ele visa levar para as crianças uma informação mais real, mais correta sobre o universo dos anfíbios. Desmistificar as lendas negativas que existem e fazer com que eles percam aquele medo, aquele nojo que é passado de geração para geração. A paixão pelo assunto começou quando o biólogo ainda era criança. Hoje, especialista no assunto, quer compartilhar tudo o que sabe e nada melhor repassar todo o conhecimento que adquiriu ao longo desse tempo aos multiplicadores de informações. Jaqueline é estudante do ensino fundamental. Ela gostou do que viu e ouviu sobre os anfíbios. A palavra anfíbio em grego significa anf, duplo e bio, vida, que a vida dos animais precisa ser mantida. Giovana agora sabe que tem alguns hábitos do tempo da vovó que não podem ser levados adiante. A gente tem a oportunidade de aprender mais e é bom que a gente continue o estudo para aprender mais e mais ainda. Depois de quase uma hora de palestra, os estudantes já sabem a diferença entre um sapo, uma rã e uma perereca. Os sapos são mais espertos do que a gente imagina. Eles se camuflam e usam meios para se defender dos predadores. O projeto Abrace um Sapo foi lançado aqui na escola municipal Mamudia Sam e a ideia do idealizador é levar as informações para outras escolas do município. A nossa região é muito rica. Só de espécies de anfíbios são mais de 40 espécies diferentes. Então a gente tem que conhecer, muitas delas foram descobertas aqui e algumas ainda só existem aqui. Só foram registradas no Planalto de Poços e estão ameaçadas de extinção. Então é importante ter esse conhecimento para poder se preservar, respeitar os animais. Tem uma perereca que inclusive leva o nome de Boca Hermanoila Vulcani, por conta da região aqui ter atividade vulcânica. E essa é uma das espécies que está na lista de ameaçadas de extinção do Ministério do Meio Ambiente. E essa é uma das espécies que está na lista de ameaçadas de extinção.